Bom dia, bora mergulhar? Não, hoje não tem mergulho. Seguindo aquela mesma linha de vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp, hoje eu vou publicar o vídeo do Luiz Felipe. O Luiz Felipe é um amigo meu, veterinário, ele é o presidente do IPRAM, do Instituto de Pesquisa de Reapitação de Animais Marinhos, aqui do Espírito Santo. E eu recebi esses dias um vídeo num grupo de WhatsApp, assistindo o vídeo, eu falei, esse cara quem fez foi o Luiz. Aí eu pedi autorização pra ele, ele de prontidão já liberou o vídeo pra eu poder passar aqui no canal. Ele fala sobre o nosso grande problema hoje no planeta, que é o plástico, lixo plástico, microplástico. O que o plástico vem trazendo pros animais marinhos aqui da região da Grande Vitória, dentro da Baía das Tartarugas, que é uma área que a prefeitura montou em 2016, se não me engano, pra que isso se transforme numa área de preservação. E aí, muito plástico, né? Eu faço alguns vídeos, alguns trabalhos na parte mais norte da Praia de Camburi, que tá dentro da área da Baía das Tartarugas, Ilha do Boi, Ilha do Frade, e toda essa região da Baía, da Baía do Espírito Santo, faz parte da Baía das Tartarugas. E o plástico tá em tudo quanto é local, né? Então, vamos sem mais delongas, vamos assistir o vídeo, que é um pouquinho longo, então são 13 minutos. E vou deixar aqui embaixo todo o link pro canal dele. Vou deixar também o link pro projeto Pegada, que é do Rafael, que ele faz a limpeza das praias por conta própria. E é isso aí. Se inscreva no canal, dê o seu like, comentem o que vocês acharam desse vídeo e compartilhem. E vamos tentar limpar o planeta do plástico. Vamos lá, galera! E vamos lá! 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 Comecei sozinho e depois criei o projeto Pegada, junto com a minha namorada, hoje minha esposa, e já tem quatro anos que a gente recolhe lixo, e quase todo dia, dia sim, dia não, pelo menos umas três vezes por semana, eu recolho lixo nas praias. O supermercado foi se enrolar logo no pescoço do pescoço do pinguim. A ave foi encontrada já morta, a ave foi encontrada já morta, boiando próximo ao pier da casa do engenheiro agrônomo Marcos Moulin, que fica na ilha do boi em Vitória. Eu acordei, mas eu acordei e vi, e eu acordei, e quando eu observei, ele estava embolado na sacola, estava morto já. Agora, essa sacolinha plástica que está aqui em volta do pescoço do pinguim, não é a única. É só a gente olhar aqui de cima do pier que a gente consegue ver muitas outras sacolas plásticas de supermercado. Ontem nós fomos coletar essas algas. A gente coleta para poder dar para as tartarugas, porque a gente está fazendo uma dieta entre peixes e algas, que é muito importante para elas. A gente tem que fazer uma seleção, porque nós encontramos muito bicho, linha, então tem que haver toda uma triagem para poder estar oferecendo para os bichos, para as tartarugas. No final de semana a gente recebeu essas 5 tartarugas e agora a gente vai fazer o exame de necroscópio para descobrir o que é que elas morreram. A gente vai fazer o exame de necroscópio para descobrir o que é que elas morreram. A gente vai fazer o exame de necroscópio para descobrir o que é que elas morreram. A gente vai fazer o exame de necroscópio para descobrir o que é que ela morreram. É um animal que tinha a quantidade de lixo e às vezes a quantidade pode ser muito grande e levar a óbito, mas a quantidade pequena de lixos de uma consciência firme pode causar uma enterite, uma ruptura de intestino, uma ferida no intestino do animal e levar a óbito. Essa aqui a gente também está secando, você pode observar a bucha de parede, tampa plástica, sacola plástica. Amém. Recolho bastante, pego, só que os pequenininhos vão ficando. Mesmo os garis, quando eles passam os rastelos na praia, o micro lixo, o microplástico, ele fica para trás. E esse daí é exatamente o tipo de lixo que as aves marinhas, que as tartarugas, que os peixes vão comer, vão se intoxicar. Às vezes até a gente vai capturar eles ainda vivos, a gente vai se alimentar desse bicho que está contaminado. Então, esses lixos pequenininhos, que às vezes a gente não dá muita importância, porque ele é pequenininho, deixa isso para lá. Muitas das vezes, esse é o pior de todos os lixos. Quando você está na sua casa e por algum motivo você chegou lá e tem algum lixo que o vento levou, uma sacola plástica, um pedaço de papel, um jornal picado, qualquer coisa, está dentro da sua casa, no seu quintal ou na sua varanda, você não vai tirar porque não foi você que jogou lá, você vai deixar, vai passar por cima, vai falar não, não fui eu que fiz isso, então deixa para lá. Não vai, você vai limpar. Por quê? Porque é a sua casa e você quer manter a sua casa limpa. Então, por que é diferente na praia? Quem disse que a praia não é sua? Quem disse que as praças, as florestas não são nossas? Elas são nossas. Então, quando a gente encontrar alguma coisa errada, não é porque não foi a gente que fez que a gente não vai consertar e recolher. O que é isso? O que é isso? Os tartarujos comem isso, galera. Elas vão, às vezes, até cortam e isso vai para o intestino. Come a rede? Come a rede. Peixe de várias espécies, tartaruga é o mais comum, é o que a gente mais encontra. Praticamente umas três vezes por semana eu encontro pelo menos uma tartaruga morta. Praticamente umas três vezes por semana eu encontro pelo menos uma tartaruga morta. Praticamente umas três vezes por semana eu encontro pelo menos uma tartaruga morta. Praticamente umas três vezes por semana eu encontro pelo menos uma tartaruga morta. As pessoas costumam dizer que isso é papel da prefeitura de limpar, que não sou eu que tenho que fazer isso, são os políticos, mas você vai ficar esperando para o resto da vida e ninguém nunca vai fazer. Na verdade, a prefeitura está fazendo. Muitas das praias que eu vou é que elas estão muito limpas, os garis acabaram de passar lá, só que imagina que na sua casa você paga uma faxineira para limpar, e enquanto ela está limpando, você está no outro cômodo sujando, jogando um balde de terra, esvaziando um vidro de ketchup, jogando refrigerante no chão, ela vai para lá limpar depois, e aí você vai para o outro cômodo e continua fazendo isso. Ela nunca vai conseguir limpar, é a mesma coisa na prefeitura, eles estão fazendo um excelente trabalho, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente nunca vai ter nossas praias limpas. Tchau. 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 Tchau.